Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo de PES 2018, nosso rumo a estrelato aqui nessa série de meu Deus né, nessa série bacana, supipa, da hora E rapaziada, é o seguinte mano, vamos lá iniciar mais um episódio dessa série, eu tô suando igual um porco, porque tá um calor desgramado aqui dentro e eu gravo mano E eu tenho duas luminárias aqui na minha frente, então esquenta pra caramba e eu tô suando, mas não dá nada, não interessa, não sei porque eu perdi um minuto de vídeo falando isso né Mas enfim, vamos lá, é o seguinte, o que que tá acontecendo aqui ó Vocês estão ligados que o título da liga não é mais possível pro nosso time, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos só com a... não, 7 ou 8 São 8 ainda? Eita que tem bastante ainda, são 8 rodadas que faltam pro fim do campeonato italiano e a gente não tem mais chance de ser campeão Então não tem mais porque eu tá jogando aqui na Inter e a minha opinião é, eu vi o comentário do episódio passado e muita gente falou Nandão, simula as próximas partidas e é o que eu vou fazer hoje, eu tenho um jogo com a seleção brasileira, eu tenho um jogo contra Portugal e outro contra o Chile E aí eu vou fazer a minha estreia e aí com a camisa da seleção nesse nosso novo rumo estrelato e os jogos contra a Inter aqui, com a Inter Eu vou simular todos mano, vamos simular e avançar pra janela de transferências pra ver se a gente é... recebe uma proposta de algum outro clube, beleza? A molecada não quer mais que eu continue na Inter, todo mundo falando, Nandão, some, vaza da Inter, tá na hora Mas antes, o que é isso aqui? O que é esse campeonato aqui mano? Então são dois jogos ali contra a Fiorentina? Ah tá, não, a gente tem a semifinal aqui, a semifinal eu vou jogar, são dois jogos ó, contra a Fiorentina, um na casa deles, outro na nossa Então vamos lá direto fazer esses dois jogos logo que a gente tem chance de ser campeão aqui na Inter ainda de sair né Então vambora pro jogo contra a Fiorentina, fazer os dois jogos, fazer os dois jogos da seleção e avançar até o fim da temporada Partiu, a uniforme é aqui, deixa eu trocar, colocar de branquelo, é isso mesmo, tamo pronto rapaz, partiu pro jogo então Beleza, vamos passar aí daqui, eu nem vi que posição que eu tô jogando, peraí, acho que mudou minha posição nesse pá hein Ah é, tô no meio é centralizado agora, tá mais da hora e vamos ver o que o Nandão consegue fazer nessa peleja doida aqui rapaz Olha o time de roxo, uniformezão roxo da Fiorentina, eu gosto, eu curto, eu acho daorinha o uniforme da Fiorentina né Vambora rapaziada, tá valendo a peleja aí, vou jogar de meia centralizado, nossa eu tô jogando na frente do Icardi, eu tenho que tá aqui ó Não acorda ainda não, acorda pra vida, eu tô como meia centralizado distribuindo a parada, distribuindo o jogo aqui pros Brod Boa bola aqui, primeira pro Nandulesk, dominei, toquei, a bola vai sobrar, vou jogar lá na ponta, não, era lá na ponta que queria jogar Mas beleza, tá valendo ainda, ó o maluco voltou pra mim, calma, ameacei, trouxe, perna direita, bateu Uia rapaz, passou lambendo o pé da trave nessa bagaça, ô Deus, quase hein moleque, quase que o Nandão já abriu o placar aqui Primeiro lança setola meu no jogo, ó, cortezinho, porradão, com a perna direita, passou perigo ali, vambora que eu quero fazer gol hoje Vamos rapaziada, vale classificação, olha a bola do Icardi, era pra mim na passagem ali, não deu Juizão vai acabar o primeiro tempo aqui, zero de acréscimo aí, já era, mano, zero a zero, é na casa deles Se nós faz um gol aqui, nós tá praticamente classificado, mano, então vamos lá, buscar esse gol Eu só teve aquela finalização minha no jogo, mas nenhuma, nenhum time, time desse também não conseguiu chegar muito lá na frente Sai maluco, louco, parça, deu um carrinho em mim aqui pra me arrebentar mesmo, hein, arrebentar minhas caneletas, hein Bota nós aqui pra correr, boa, eu tô de frente, eu vou bater, e aí, e aí, foi na bola, Juiz? Foi na bola, né Aí é, tem, não, Juiz deu falta pra nós, ainda bem, eu não daria essa falta não, ser bem sincero com vocês Ó, o maluco pegou só a bola, mas pegou eu também, pegou eu também Pegou, 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 pegou gostosinho, vai vir cruzamento, vai vir direto, vamos ver Partiu o maluco, bateu direto, já foi, já, nossa, o que ele fez ali, não sei, não funcionou muito bem a jogada agora Esse lançamento, o meu Deus do céu, a confusão da bexiga sobrou Icardi, toca pra mim, Icardi bateu, direto pro gol, eu entendo, eu entendo, eu também bateria direto pro gol Quase, hein, Dragovisk ali, quase que toma o golzinho Boa, Champs, tocou bonito aqui pra mim, não tocar no Icardi ali e passar pra receber Isso, Icardi, isso, vamos na tabela, vamos na barra da tabela, já tá chegando dois aqui na minha marcação Pra lá, pra cá, esperei um pouco, vou cruzar no Icardi lá, conseguiu levantamento Zagueiro, aqui o Juiz deu outra falta, os caras estão batendo em mim, hein Os caras estão descendo o porrete aqui, rapaz, sem dó, sem piedade, esse camboi de fio de uma égua Vamos ver, vai vir levantamento aqui, eu tô pedindo essa pelota Se vir em mim, é caixa, vem em mim Nossa, que coisa mais feia que eu fiz aqui, rapaz Nem eu sei o que eu fiz aqui, já tava impedido, já não tava valendo mais nada Ó, toque do Icardi, ó, 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 funcionando bem o time Ó como tá funcionando, tic-tac do Barcelona Ah, o maluco tentou uma, tentou, chegou na segunda, eu bati de direita, de novo pra fora Ah não, cara, treinar finalização, viu Amor de Deus, Nandão, a tabelinha foi bonitinha, a jogada foi bem criada Eu pensei em bater com a canhota ali, mas ainda bem que o maluco ajeitou, foi pra direita Porque a canhota ia ser mais feia ainda o chute, mais torta ainda Boa, filho, tocou pra mim aqui, deixa eu tocar pra frente Vamos ver se dá um contra-ataca, é o louco que giro do Icardi Bonito, Icardi, bonito, lançou pro parceiro, vai acabar o jogo Vai acabar o jogo ali, vamos resolver agora Vai, vai, troca, troca, ele não tocou, a bola sobrou pra mim Tobiné, bateu em cima de dois na marcação, aí acabou o jogo Ah, velho, ela não veio em mim, ela não tocou em mim, ela espirrou e sobrou em mim Caramba, era a chance do gol ali, mas enfim Vamos direto então pro jogo da volta, que agora é na nossa casa Então vambora avançar, moleque Tá aí o jogo da volta, mas eu esqueci de mudar o uniforme, mano Esqueci de mudar o uniforme, vai dar uma confundida ali, hein Cipar o louco, filho, aí não, não é assim não Nossa, vai confundir pra caramba o uniforme, já tô até vendo eu passando errado Eu sou meio cegão, mano Sei não, viu, acho que vai dar ruim esse negócio aí, mas vamos ver, vai lá Boa bola, dominei, no meio é nosso, né Aí, viu, já tô confundindo Ó o Icardi, ó o Icardi, se ele conseguir pegar, não vai pegar, não vai pegar Não pegou, pegou Olha, velho, zagueiro ali não desistiu da marcação Se ele tivesse desistido, eu pegava essa bola A bola vai sobrar pra mim, dominei no pé Sem deixar cair, tentei ali de primeira Já não deu, começamos legal o jogo Boa, vamos Icardi, isso, moleque Boa bola, contra-ataque agora Se meu zagueiro, pera, pera, pera Deixa eu chutar, cortei, chutei Ah, goleiro Se meu jogador fosse um pouquinho mais ligeiro, eu já tinha avançado Não precisava ter dado corte pra esquerda, que não é minha perna boa pra bater pro gol Mas foi boa a jogada, foi bonito, tô gostando, viu Tá da hora o time, começou a jogar bem Primeiro jogo que a gente jogou bem, mereceu ganhar, mas não ganhou Vamos ver aqui, vem lançamento pro Nando Lesk Dominei meio estranho, nossa A marcação dos malucos é brabo, né, mano Os caras são bons demais, o overall é baixo ainda Acabou Primeiro tempo Fim do primeiro tempo, 1x0 pros caras Agora a gente vai ter que fazer mais um pra empatar E aí eu não sei se o gol fora vale Se o gol fora valer, a gente vai precisar de dois gols agora, mano Vamos ser desclassificados da Team Cup E aí o que nos resta é Avançar as partidas do Campeonato Aleano Porque a gente já não tem chance de ser campeão mesmo Então vamos avançar e simular e esperar um novo clube, né, mano É o que eu vou ter que fazer aqui Boa bola, moleque Boa bola Vamos, Icardi Vamos, Icardi E você na tabela Mas pera, lá do outro lado tá passando o maluco também Eu já vi Já lancei bonito Ele dominou Estilosão A bola veio pro Nandão Dominou Perna direita Lá na casa da... Ah, tomar no zóio, mano Não dá certo não, mano Vamos, moleque Tá acabando Eu acredito Eu acredito Mas aí meu jogador tá... Nossa senhora Eu não acredito mais não Não vai dar não, rapaziada Fomos eliminados Da Team Cup Mais eliminação na temporada É... O time não encaixa O time não dá certo O time é... Eu não sei se é fraco Tem bons jogadores Mas eu não sei, mano O Icardi não faz gol há um tempão Eu também faz um tempinho Já que não faço gol Então não dá Felizmente acabamos saindo derrotado daqui Da Team Cup Fomos eliminados Chegamos na semifinal Entre os quatro melhores times da competição Mas mesmo assim Ficamos devendo E... Fomos eliminados Fazer o quê? Faz parte Agora é avançar Eu acho que esse foi o meu último jogo Com a camisa da Inter de Milão Por quê? Eu... Nossa, o Napoli meteu oito ali, mano Não sei nem em quem que foi Foi no Milan, se pá Caramba Enfim Como eu tava dizendo pra vocês A gente foi eliminado E... Eu acho que é o meu último jogo Com a camisa da Inter Vamos ver Vamos avançar agora Simular todas as partidas Do campeonato italiano Daqui pra frente Pra gente ver, né, molecote Ver o que vai virar aqui Olha lá Tem um jogo amistoso com a seleção Não sei se eu faço a minha estreia agora Você ficará no banco Vamos fazer a estreia na seleção logo Vou iniciar no banco de reserva E assim que eu entrar Eu volto com vocês Ó, rapaziada O jogo é no Maracanã aqui É... Acabei de entrar Deixa eu ver no lugar de quem que eu entrei Tô com o número 18 E... O jogo é contra Portugal, parça Ó, entrei como centra Centra avante no lugar do Jonas ali Artilheiro do Benfica Tá valendo Galera de Portugal Ó, aí um salve Quem é de Portugal comenta Tamo aí Jogando contra o Tio Cristiano Ronaldo Vamos ver o que que nós faz aqui, parça Vamos ver o que que nós apronta O que que nós arruma E... É isso mesmo Vamos ver Imagina eu fazer gol na seleção, velho Minha primeira partida Com a camisa da Celesta Nesse novo rumo a estrelato Ó, jogada Vai fluir Deixa eu tocar ali na ponta Isso Ó, centravantão que sai da área Fih, eu sei jogar bola Ih, rapaz E aí, Juiz Tá valendo a parada? Deixa eu tocar esse língua ligeiro aqui mesmo Deixa eu cobrar uma faltinha Aí, ó Cobrei uma falta Pra quem disse que eu não sei cobrar falta Vamos ver Vai vir Cruza pra trás Fih de rapariga Cruza pra trás Arrombado É o Neymar Não vou xingar não Que não pode xingar o Neymar Toca pra nós Ninguém tá tocando pra nós, hein Tô me sentindo meio excluído aqui nessa Celesta Ó o Cristiano Ronaldo Nossa, Cristiano Ronaldo Você é foda Ó o Ney Ó o Ney Vai, taca lá na ponta Pro Ney Isso, Neymar Toca pra mim, filho Eu xinguei você aquela hora Mas foi Briggs Toca pra mim, toca pra mim Ô, louco Ô, louco Nossa Que jogadaça Mas se tocasse pra mim Ia ficar mais bonita ainda Boa, boa bola, Rafinha Ó, toquei lá na ponta Pro Alexandre Que vem passando Menino Ney Ney, faz a jogada Toca pra mim, Ney Ah, Ney Pelo amor de Deus Capricha mais, filho Eu sei que você consegue Eu não vou fazer gol na seleção mesmo Amor de Deus, hein Que faz, hein, amigo Que faz Nem na seleção Ó, matou meu Neymar Foi fominha pra caramba também Os caras não estão tocando Muito bem pra mim, não Acho que não foram Muito que é a minha cara Mas enfim, acabou aí Essa foi minha estreia Com a camisa da Celesta Brazuca Safita mesmo E é isso, rapaziada Eu vou terminar esse episódio por aqui Por aqui Eu fiz três jogos Nem um gol, infelizmente Mas é isso Essa foi minha despedida Da Inter de Milão Eu espero estar saindo Na abertura da janela E vamos aguardar Vamos aguardar Que vai chegar a proposta E também tem mais um jogo Com a seleção Mas aí eu vou deixar Pro próximo episódio Valeu Tamo junto É nóis Eu fui Comenta aí Qual o time que você quer Que eu peça transferências Que eu sei que não vai chegar Muita proposta boa Porque eu não tô numa fase legal Mas eu vou pedir pra sair Pra algum time grande aí Pra gente começar a ganhar título, né, mano Precisa começar a ganhar alguma coisa Ficar parado assim não dá A Inter não vai levar A gente a lugar nenhum Pelo que eu tô vendo aqui E eu preciso Subir o patamar aí Da nossa carreirinha Valeu Tamo junto Até o próximo E aí 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 E aí